Quer ajudar a melhorar a educação no seu país, mas não sabe como? Ah, votar não adianta. Tem uma maneira, pessoal. Ajude, incentive o professor que está colocando conteúdo educativo na internet de graça pra vocês. Qualquer professor que faça isso merece um monte de inscritos, galera. Então se inscreva não só no meu canal, como no de qualquer professor que está aí fazendo de tudo, fazendo malabarismos pra colocar conteúdo na internet. É importante vocês se inscreverem, porque assim o professor também vai crescendo, né? E quem ganha com isso aí é o país, galera. Porque quanto mais o professor crescer, mais conteúdo educativo nós teremos aí na internet. Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá ok, pessoal? Pois bem, prefixo circun é um prefixo latino, tá? E ele dá a ideia aí, pessoal, de um movimento em torno de... Claro, pessoal, que ele tem aí, muitos dos prefixos latinos têm os seus respectivos significados aí em grego. O circun, por exemplo, o prefixo que dá a ideia aí de movimento em torno de... Daí, claro, não no latino, mas no grego, é o peri. Então a gente vai fazer essa relação mais tarde. Primeiro vamos aprender um por um. Alguém já deve ter percebido aí que tem que ter no latim e tem que ter bem no grego aí com o mesmo significado. Claro, a nossa língua vem do grego e vem do latim também, né? Então é importante vocês perceberem isso. Prefixo circo, prefixo latino, ideia aí de movimento em torno de, né? E aí eu tenho aqui uma palavrinha que tem tudo a ver com movimento em torno de circunferência, pessoal. Uma palavra aí da geometria plana, né? É uma linha curva, aquela linha curva que se faz plana e fechada. Movimento em torno de, tem tudo a ver. Olha as palavrinhas aqui, ó. Circunnavegação, circundar, circumpolar. Tem tudo a ver aí com esse movimento em torno de, tá? Percebo que aqui eu tenho o hífen porque eu prefixo o circun, quando a próxima palavrinha começa com N, a gente coloca o hífen ali, tá? Aqui, ó, o circun de M virou um N. Por que que virou um N? Porque depois vem um D. E aqui, né, continuou o circun com M mesmo, porque depois vem um P. Então essa alteração vai acontecer quando ele se junta aí à palavra. Ele é um prefixo, pode ser um radical também, tá? Então, é isso aí que significa o prefixo circun, pessoal, tá? Dá ideia aí, o movimento em torno de, algumas palavrinhas estão aí. E o significado é este mesmo, tá ok? É isso aí.